No ambiente de trabalho, a relação entre os empregados nem sempre é agradável. Infelizmente, existem situações de humilhação e constrangimentos. Isso é considerado pelas leis trabalhistas assédio moral. Para darmos continuidade a esse assunto, eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã, no quadro de Direito em Pauta, com o advogado trabalhista Marcos Avalone. Bom dia, obrigado pela sua presença novamente aqui com a gente. Bom dia, Antônio. Só recapitulando rapidamente para a gente não perder o fio da meada aí. Lembre para a gente, conceitue ou até exemplifique o que é o assédio moral. Assédio moral é aquela situação onde o empregado, o empregado em si, ele passa a ser humilhado no ambiente de trabalho, de diversas formas. Lembrando que, para que se caracterize o assédio moral, essa humilhação, ela não pode ser uma única vez ou duas vezes, ela tem que ser constante. Se ela for uma única vez, isso é tratado como um desfabor no ambiente de trabalho. Não é algo que se deva fazer, porém, não se caracteriza ou o assédio moral em si. E isso pode acontecer tanto em nível de hierarquia, de um chefe para um subordinado, como também do subordinado para o chefe, ou também de forma horizontal, de colegas numa mesma função. Perfeitamente. Geralmente, de cima para baixo, o chefe com relação ao subordinado, ou em lateral, os colegas de mesma hierarquia. Quando que chega a responsabilidade pelo assédio moral? Quer dizer, quem é o responsável pelo assédio moral, se a pessoa, por exemplo, a vítima entrar na justiça, por exemplo? Essa pergunta é muito importante. Quem é responsável pelo assédio moral? Veja, quem é responsável por manter um ambiente harmônico no local de trabalho é o patrão, é o dono. Ele é responsável por isso. Então, portanto, se um empregado está assediando o outro, a responsabilidade direta é do patrão. Porque se isso virar um processo, quem vai ter que indenizar esse prejuízo causado vai ser o patrão. Ele é que tem que desembolsar do dinheiro. E isso vale tanto na iniciativa privada, no mercado de trabalho das empresas particulares, como também no ambiente público, dos órgãos públicos. E aí, no caso, quem seria o responsável? É o gestor, por exemplo, um secretário da pasta, um prefeito, um governador, um presidente da república, por exemplo? É, quando se fala o patrão, é a pessoa que admitiu. Para o direito público, nós não temos aí o controle sobre as redes trabalhistas. Sim, o direito público tem lei específica. Porém, o prejuízo, ele existe e ele também tem que ser indenizado da mesma forma. Quem indeniza é o poder público, o Estado, o município ou a nação. E como que se dá essa responsabilidade do chefe, no caso? O que ele tem que fazer, assim que ele for comunicado, que está havendo prática de assédio moral no ambiente de trabalho? Claro, a primeira coisa, vamos colocar um exemplo, uma empresa, que é mais fácil citar, mas pode ser em qualquer ambiente de trabalho, pode ser também onde não haja empresa, apenas o patrão é diretamente a pessoa física, sem ser uma pessoa jurídica. Então, o que tem que se fazer? O patrão tem que se promover nessa empresa, políticas públicas, no sentido de evitar esse tipo de comportamento lá dentro. Então, está sempre vendo, sempre conversando, sempre orientando, observando se isso não está acontecendo. Muitas vezes acontece sem apelido. A pessoa lá tem um pouco mais de peso, então é o fulano de tal lá, é o gordinho, não sei o quê. Uma determinada empresa, que me lembro, o empregado foi apelido de Zé Ruela. Zé Ruela. Então, cada um lá tinha um apelido, todo mundo que entrava dava um apelido na pessoa, uma coisa até natural da empresa. Porém, em certas pessoas, em certos empregados, esse apelido, ele era, tornava humilhante aquela situação. Ele era chamado daquele nome, que ele já não gostava do como que ele era. Ainda tinha aquele nome, isso aí causou ele realmente um desestímulo. Isso prejudica, inclusive, a produção dele no dia a dia. E aí, no caso, o patrão, se ele não conseguir prevenir, como que ele tem que, vamos dizer, evitar no caso? O direito. Como que é? Tem uma indenização para quem é vítima, no caso, por exemplo? Tem. No nosso sistema jurídico, todo prejuízo, ele é passivo de indenização. Se alguém bate no seu carro, essa pessoa que causou o acidente, tem que reparar o dano, dar o carro para você como você estava antes. No campo moral, não se tem como voltar o tempo e apagar aquilo que aconteceu. Então, o que se faz? Se dá uma indenização compensatória. Ou seja, você for humilhado, então está um dinheiro para você aqui, para que você possa gozar de um conforto, para compensar aquele prejuízo que você teve moralmente. O patrão, que não tinha nada a ver com a história ali entre os empregados, teve que desembolsar um dinheiro para indenizar. E o que praticou o assédio moral lá, o agressor, o que acontece com ele? O patrão não tinha nada a ver com a história, ele tem sim, porque se acontecer no ambiente de trabalho, a responsabilidade é dele. Porém, isso foi causado por um empregado, um outro empregado, talvez pelo seu gerente, pelo seu chefe de setor, sem que ele tivesse conhecimento. Quando ele tomou conhecimento, já aconteceu, já teve prejuízo. Ele pode sim, perfeitamente, ingressar com uma ação contra esse empregado que causou o dano ao outro e fazer com que ele reembolse aquele dinheiro que o patrão teve que pagar para esse empregado. Exigir uma multa dele, descontar parte do salário, o que pode ser feito? Não, ele tem que ingressar com uma ação judicial pedindo para que seja condenada essa pessoa que praticou o ato diretamente. A forma de executar essa sentença futura, aí vai depender, tem diversas formas. Agora, preventivamente, como é que a gente trabalha isso aí dentro de uma empresa? É SIPA, é chamando o sindicato dos trabalhadores, palestrantes. Como é que a gente trabalha essa questão da prevenção ao assédio moral? Que, apesar disso que o senhor falou, que tem uma indenização em dinheiro, mas tem danos do assédio moral que a pessoa leva para o resto da vida. Sim, claro. Assédio moral, dano, pode ser não só psicológico, como se era mais grave, vai também para a parte física. Então, é importante. A prevenção, o que seria? Não seria SIPA, SIPA está ligada a acidente de trabalho, que é uma coisa importantíssima também. Mas não seria bem o caso. O caso, o que é? É conscientização dentro do ambiente de trabalho. Talvez palestras, talvez material escrito, orientações nesse sentido. Acontece, é muito comum que as pessoas peçam para a UAB para que mande palestrantes para os ambientes de trabalho, no sentido de tratar desse assunto, a prevenção. Obrigado pela sua presença. Boa semana. Prazer grande.